Mas adora o Senhor de verdade, aleluia, ele tem que pegar a vitória neste lugar, ele tem buscado verdadeiros adoradores que adoram, aleluia, louvado seja Deus, pode soltar, louvado seja Deus, o Senhor quer operar milagre, ele não lutou, ele é o Deus que ele consiga e só ele pode fazer, aleluia, louvado seja Deus, quando ele diz que vai fazer, ele faz, queira Satanás ou não, ele vai fazer, porque ele é Deus, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo da poupa desce levantado, de poupa tremenda assim para querer te parar, louvado seja o nome do Senhor, mas o Deus Senhor, general de guerreiros, está aqui, aleluia, para perejar contigo, aleluia, louvado seja Deus, Aleluia, 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 aleluia E o vento, assobrei seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência deste, hoje pra te ajudar. Lá da luz, sai para fora Parte meu, enxergue agora Escute meu, imagina aí Este velório chegou, filho Sem você que está a beira, este daqui Tome a tua cana fora e se levante E para aqueles que não têm escutado O Senhor, Ele já está curado Coloca a tua mão sobre a tua impregnidade, amor, aleluia Sobre o teu problema, conta sobre o teu problema E pede o Senhor, não faz o milagre, não faz o milagre, não faz o milagre Porque é um general de terra e não deixou o milagre Ele está me destruindo Eu prometo, Senhor, que Jesus A cura sobre a tua alma A cura sobre a tua impregnidade A cura sobre a tua alma O Senhor é Deus, milagre É o Deus, milagre O Senhor é Deus, milagre Pois os nomes de Deus, tem que eu Isso é coisa Deixa pra Deus, eu sou Deus Tu é vivo, Jesus Por isso que eu te amo Isso é coisa Isso é coisa pra Deus Deus, isso é coisa pra Deus, isso é coisa pra quem? É um generão de terra que está em julgar, as palmas, aplausos em nome de Jesus, toda a honra.